Oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trago um manual da acidificação. Bom, pessoal, acidificar o cabelo é um tipo de tratamento aí que muitas meninas de cabelo poroso, com bastante porosidade, principalmente cabelos que são descoloridos, tingidos, cabelos mais crespos, costumam utilizar, tá? A acidificação consiste em reequilibrar o pH do seu cabelo, que está muito alto. Então o que a acidificação vai fazer? Ela vai diminuir esse pH do cabelo poroso que está alterado, que está aumentado, ela vai agir diminuindo esse pH e trazendo esse pH para o mais próximo do pH do nosso cabelo, que geralmente é entre 4,8 e 5,2, então pode ter uma variaçãozinha aí de pH ideal para o nosso cabelo. Geralmente, para acidificar o cabelo, a gente utiliza algum componente que tenha o pH bem baixo, porque esse pH vai interagir com o pH do nosso fio e reequilibrá-lo, tá? Os acidificantes mais comuns que a gente conhece aí, que as meninas fazem na internet, é com vinagre de maçã, que é aquela solução de água e vinagre de maçã. O limão também é um tipo de componente utilizado em acidificações, principalmente com máscaras ou com um condicionador, tá bom? O limão, por exemplo, tem um pH bem próximo do 2. O vinagre de maçã costuma ter aí um pH um pouco mais alto, entre 3,5 e 4,5, vai depender da marca do vinagre que você vai comprar, tá? Mas, geralmente, esses dois ingredientes são os mais comuns que a gente vê a galera utilizando para acidificar o cabelo. Além de regular o pH do seu cabelo, né? Diminuir ele de alcalino ou de neutro para ácido, que é um pH mais condicionante, Esse processo vai fazer com que as cutículas do seu fio, que estão mais eriçadas, que estão mais levantadas e, por isso, a porosidade alta, que essas cutículas se abaixem e retomem a posição original e saudável para o seu fio. Como resultado final, você vai ter um cabelo mais brilhante, um cabelo mais alinhado, desembarassado, Vai manter melhor o tratamento no seu cabelo e por mais tempo também. A porosidade regulada traz um monte de benefícios aí para o cabelo. Geralmente, os tratamentos com acidificante são feitos depois de alguma etapa do cronograma capilar. Geralmente, depois da reconstrução, mas não necessariamente precisa ser só depois da reconstrução. É porque, por ser uma etapa, assim, muito importante para o nosso cabelo, que repõe massa, A gente quer que a cutícula fique bem fechadinha para manter aqueles buracos ali alinhados, né? Para manter aqueles buracos do fio alinhadinhos e preenchidos. E a gente vem com a acidificação para segurar esse tratamento no nosso fio. Então, tem vários benefícios. Acidificar o cabelo tem vários benefícios, porém, tem que ser feito com responsabilidade e consciência do que você está fazendo, gente. Não é interessante para a saúde do cabelo elevar demais o pH do fio, por exemplo, utilizando shampoo anti-resíduo. E também não é saudável para o fio abaixar demais o pH do cabelo. Eu vejo muita gente reclamando que fez acidificação e o cabelo ficou fino, ficou quebradiço, ficou esfarelento, ficou fraco, fez aquele efeito nuvem, ficou opaco. E isso pode acontecer, sim, se o pH do seu cabelo não estava um pH alto demais. Por exemplo, se o pH do seu cabelo estiver um pouquinho mais alto do que o recomendado, você pode utilizar um condicionador que ele já vai fazer esse trabalho de reequilibrar o pH do fio. É para isso que o condicionador serve, tá, gente? Quando a gente usa um shampoo, o pH do nosso cabelo aumenta. Quando a gente vem condicionar, o pH diminui. Então, abre-se cutícula e fecha-se a cutícula, tá bom? E aí, quando esses cabelos que não têm a necessidade da acidificação são acidificados com componentes que têm o pH muito baixo, é quando a gente observa resultados negativos. Justamente porque não é saudável expor o nosso cabelo a pH muito baixo, assim como não é saudável expor o nosso cabelo a pH muito alto. Que vai ressecar, vai deixar o cabelo rígido. Nenhuma das duas opções é interessante. Então, você precisa primeiro avaliar o seu cabelo. Não sou eu que vou dizer para você se o seu cabelo está muito poroso ou pouco poroso. Você tem que avaliar o seu cabelo ou ir a um profissional para avaliar o seu cabelo e verificar qual é o grau de porosidade que o seu cabelo está passando para que você possa fazer essa acidificação. Geralmente, por via de regra, não é todo mundo, mas em grande maioria, as meninas e os meninos que fazem descoloração no cabelo ou tintura ou as duas coisas costumam ter o pH do cabelo mais alto porque a descoloração altera a posição das cutículas do fio, deixando o cabelo um pouco mais poroso. Então, geralmente, essas pessoas costumam se adaptar melhor à acidificação. Porém, existem cabelos porosos que são porosos de natureza e existem cabelos porosos que são porosos quimicamente. Passaram por algum processo químico que deixaram o cabelo com a porosidade alta. No caso de pessoas que já têm a porosidade naturalmente alta, naturalmente alta, você pode, de vez em quando, sei lá, umas duas vezes por mês, dar uma acidificada de leve no seu cabelo só para manter o pH do fio baixo. Não é algo que você deve fazer todas as vezes que você lava o seu cabelo, todas as vezes que você trata o seu cabelo. Não indico que você faça sempre, principalmente em cabelos que são porosos naturalmente, tá? É algo só para manutenção e atualmente já existem máscaras que assumem esse papel acidificante, que é o caso da tentação ácida da Novex e da máscara de vinagre de maçã da Mari Morena. Então, para você que já tem o cabelo poroso naturalmente, testa opções de máscaras antes de partir para um acidificante caseiro, porque o resultado pode não ser tão interessante para você, pode abaixar muito o pH do seu cabelo. Para você que tem o cabelo descolorido, faça o teste de mecha antes de fazer a acidificação. Se você tem o cabelo descolorido, tingido, isso em qualquer cabelo, gente, seja descolorido, seja natural, se ele é poroso, você quer fazer a acidificação, faz o teste de mecha antes para não te dar problema, tá? Para não te dar nenhuma reação, para você verificar se o seu cabelo realmente vai reagir positivamente àquela acidificação e àquele tratamento. Eu considero a acidificação uma etapa do cronograma capilar, porque sim, eu vejo a acidificação como um tratamento, ele está mantendo a saúde do seu cabelo, tá? Mas é um tratamento que deve ser usado com parcimônia e por pessoas que realmente precisam desse tipo de tratamento. Por exemplo, eu tenho cabelo com porosidade baixa. Todo mundo já sabe, já contei para vocês várias vezes. É uma porosidade de normal a baixa, depende aí de em que época eu esteja no meu cabelo, tá? Então, eu nunca faço acidificação no meu cabelo. Eu já fiz anteriormente, no passado, quando eu estava passando por processo de escabe ré, eu fazia a acidificação regularmente no meu cabelo e dava certo em algumas vezes, em outras vezes não dava certo. Era justamente no período que eu não precisava e que eu ia fazer só para cumprir o protocolo do cronograma capilar, tá? Então, se você tem a porosidade de normal a baixa, não precisa fazer, não há necessidade de fazer e fazer pode, por exemplo, te dar um efeito contrário ao que você quer e ao que você precisa e ao que o seu cabelo precisa. Então, é um tratamento específico para quem tem a porosidade mais alta e para quem está com o pH do cabelo alterado por algum motivo. Use com parcimônia, procura saber direitinho se você realmente precisa da acidificação no seu fio. veja todas as características que eu falei aqui sobre porosidade capilar tem todo um processo, faz o teste de mecha no seu cabelo acidificação não é brincadeira e um dos motivos de eu trazer esse manual é justamente para você entender que é um tratamento que deve ser levado a sério e que deve ser usado com cuidado para não danificar o seu fio. Assim como tudo que a gente faz, principalmente receita caseira a gente precisa tomar cuidado para não dar o efeito contrário ao que a gente espera do nosso cabelo principalmente quando estamos envolvendo pH do fio e porosidade já que é algo, assim, crucial para o nosso cabelo permanecer bonito permanecer saudável para que a gente consiga ter um cabelo saudável um fio saudável com tudo em dia, tudo alinhadinho, tá bom? E é isso, gente, é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês sobre acidificação eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que tenha ficado bem completinho, bem fácil de vocês entenderem, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like para mim de comentar aqui embaixo e compartilhar com as suas amigas, tá bom? Isso ajuda muito o crescimento do canal Um super beijo e até o próximo Tchau!